Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô aqui no começo do vídeo, cara. Hoje eu vou tá mostrando pra vocês a promoção aí do Amigo29. Eu falei que ia ser uma promoção especial. E sim, mano, o brinde do Amigo29 vai ser 10 reais de começo e pode chegar até 15 pra você. Como assim, cara? Eu tô fazendo um sistema novo de brindes aqui, velho, pra quem usar o Amigo29, que vai ser o seguinte, o padrão do brinde aqui é um personagem lobo negro, que ele custa aí, tá 9,80, 10 reais ali. E você ganha ele mais 100 coins na Twitch, na minha lojinha da Twitch lá, que é essa daqui, que daqui a pouco eu explico pra vocês. E mano, então já 11 reais de brinde praticamente aí. E lembrando, estamos na última semana da operação, ou seja, a partir de segunda-feira esse personagem vai começar a subir de preço absurdamente. Por isso que eu já tô querendo dar de brinde, porque vocês já profitam bastante em cima. Eu vou começar as compras hoje, amanhã eu já termino as compras, já dou e vou comprar 100 dele. E também, cara, seguinte, se você é daquele tipo de pessoa que gosta de depositar mais, deposita 10 dólares, mais você vai ter uma vantagem, você vai ganhar o personagem do Rick Sal, que é aquele personagem que grita, que ele grita mesmo, pra quem não sabe, eu tenho um vídeo meu aí, ele grita. E esse personagem vai subir muito de preço também, por conta desse negócio que ele grita, você consegue zoar pra caramba com ele. Então, depositou mais de 10 dólares, você vai fazer o formulário e vai ganhar o Rick Sal, cara. Você depositou mais de 50 dólares? Creio que umas 2, 3, 10 pessoas, às vezes por código, deposita mais do que 50 dólares. Essas pessoas podem vir falar comigo que eu vou dar um Roma 9 pra você, beleza? Sim, com aquele personagem de 20 reais, um Roma 9. Então, essas pessoas depositou mais de 50 dólares. Lembra, não tentem passar fake, eu consigo ver quanto você realmente depositou, beleza? Então, não tenta passar fake, cara. Então, é isso, guys. E vamos no Amigo 30, eu vou tentar melhorar mais ainda o brinde, vou colocar um brinde mais caro ainda. Vamos ver aí. Então, mano, bora lá, utiliza o Amigo 29 aí, cara. Além de ganhar 25% de bônus, né, cara, no depósito, você ainda vai ganhar esse personagem de 10 reais, cara. Quer mais bônus? Coloca a CS Gonete no nick aqui. Tira print, lembrando, print de tela cheia, beleza? Todas as prints de tela cheia, se quiser usar o Light Shot aí, cara. Programa muito bom, Light Shot, pra você fazer essas prints aí, cara. E, mano, fez aqui o formulário, preenche aqui o formulário certinho. E dia 13 já é as entregas já, porque eu vou comprar hoje e amanhã os personagens, ou seja, dia 12 libera. E dia 12 mesmo, dia 12, dia 13, eu já começo as entregas. E, cara, muito top, velho. Aproveitem aí, cara. Tipo, você vai depositar lá um, dois do alinho, ganha um personagem de 10 reais, você já profita. E fora que você vai profitar ainda ganhando skins aqui no CSGO.net, né, cara? Então, mano, já é um profite em dobro pra vocês. Beleza? Bem nice, então é isso. Tengo, bora pro vídeo aí, cara. Bora pro vídeo aí e boa sorte aí, mano. Utilize o Amigo29, boa sorte nos profites aí. Comentem o que vocês acharam do brinde, beleza? Lembrando que o feedback é sempre aberto. Do próximo código não vai ser personagem, vai ser skin. E vai ser uma skin topcíssima, que eu não esqueço, todo mundo vai gostar, hein? Esqueci de falar, pessoal, o seguinte. Agora funciona assim. A loja do Twitch será renovada amanhã, beleza? Tem aqui itens pra você depositar no CSGO.net, pra quem não tem condição, tem faca. E eu vou renovar amanhã a loja, eu vou colocar itens de 30 reais pra cima, retirando tudo no CSGO.net. E vai funcionar da seguinte forma. A loja do Twitch agora é exclusiva pra subs e pra usuários do código. Por quê? É acontecendo muito fake e muita gente que não merece tá pegando skin tipo com conta fake. O cara vai lá e farma em 10 contas, manda os pontos. Então eu vou deixar pra quem usa o código, quem realmente ajuda, merece, ir pros subs. Ou seja, vai ter aí amanhã mesmo, eu vou adicionar 1.500 reais em skins. E você usou o código, se você não quiser a skin, se você tiver com 3 de bando, você pode pegar em pontos. Você pode usar tipo, você pega em pontos, são 10 reais aqui de pontos por código. Você pega em pontos lá, aí você usou 2 códigos, 3 códigos ali, você consegue pegar uma M4 dessa daqui. Um exemplo que vai entrar 3 dela, eu vou pegar 3 dela lá. Você usou 3 códigos, você consegue pegar uma M4 dessa daqui, cara. Fora que você também vai poder ganhar pontos assistindo a live, tá? Todo mundo que for sub ou tiver usado o código. Se eu usou um código aí, você já fica aberto a usar 30 dias da loja, beleza? Então bem nice, cara. Ele vai ter duas facas na loja e essa flip mais uma. Então, mano, é isso. Bora aí pro vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?